É, os aposentados e pensionistas foram surpreendidos com essa questão aí do reajuste de pagamento. Fica comigo aqui, eu vou explicar. Infelizmente essa situação tem muita dúvida chegando aqui. Aposentados de INSS são surpreendidos com reajuste no pagamento e nós vamos tentar explicar da melhor maneira possível. Mas se você tiver dúvida, não tem problema algum. Basta você deixar o seu comentário para que nós possamos retornar em outras oportunidades. É claro que ainda tem muita coisa para acontecer e eu vou atualizando vocês. Combinado então? Então participe, comente e é claro, não esqueça também de compartilhar para ajudar outras pessoas. Uma nova interpretação, as regras previdenciárias foram consideradas como constitucionais e a regra de transição foi definida como obrigatória, não permitindo a escolha por parte do aposentado, pensionista. Antes dessa decisão, era possível que os beneficiários pudessem selecionar o método de cálculo que proporcione o maior valor mensal do benefício. Os aposentados agora precisam se adaptar às regras estabelecidas em 1999, que leva à consideração do período de contribuição após a data de corte, ao invés de considerar toda a vida de contribuição permitida anteriormente. Acontece que a importância dessa decisão reside no fato de que muitos aposentados contavam com a possibilidade de revisar suas aposentadorias para obter um valor maior de benefício, considerando toda a sua vida de contribuição. Nós temos o impacto financeiro com a eliminação dessa possibilidade, que pode significar a redução significativa do valor mensal recebido por muitos aposentados e pensionistas. A segurança jurídica, a decisão traz um ajuste às regras pré-estabelecidas, aumentando a previsibilidade para o INSS na gestão dos seus fundos, do seu recurso, e, é claro, crítica e controvérsia. Há um debate amplo sobre a justiça e a eficácia na data da decisão, especialmente entre advogados previdenciários e beneficiários do INSS. Assim, enquanto a decisão da justiça é vista como uma solução jurídica definitiva para essa questão que estão sendo levadas pelas ações de inconstitucionalidade, ela também leva preocupações significativas. Por quê? Sobre a equidade e sustentabilidade das aposentadorias no Brasil. Por que essas preocupações? Veja bem, os advogados especialistas em INSS, esses profissionais, agora precisam reavaliar suas estratégias de ação e orientar os seus clientes conforme a nova decisão da justiça. Aposentados e pensionistas, beneficiários, precisam compreender as novas regras e como isso vai afetar os seus benefícios ao longo do prazo. E futuras reformas que virão, como, por exemplo, a reforma de 2019, onde existem várias ações na justiça de inconstitucionalidade, a decisão pode servir como base para futuras reformas do sistema previdenciário, mostrando que as pessoas que se estirem injustiçadas não vão poder recorrer em relação a isso. Então é fundamental que todos os envolvidos compreendam as implicações dessas mudanças nas regras para garantir melhor a aplicação possível de políticas previdenciárias no Brasil para o futuro. Exatamente. O STF está rejeitando recursos e confirmando a mudança na revisão da vida toda para os aposentados e pensionistas. A decisão, ela anulou deliberadamente aquela decisão que tinha sido favorável à revisão da vida toda. Uma reviravolta porque os ministros julgaram duas ações de inconstitucionalidade contra a lei de planos de benefício previdenciário de número 8.213 lá de 1991 e não o recurso extraordinário no qual os aposentados ganharam direito à revisão. Então o julgamento constitucional, as regras de 1999, a maior parte dos ministros entendeu que a regra transitória é obrigatória e não pode ser opcional, fazendo com que quando houverem novas mudanças no sistema previdenciário, novas reformas da Previdência, como está previsto já para 2027, por exemplo, vocês vão ter que aceitar e não vão poder contestar. Então essa ação aqui, que acabou com a revisão da vida toda, ela, na realidade, foi feita porque foi considerado constitucional a reforma da Previdência de 1999, colocando que daqui para frente todas as reformas devem ser consideradas como constitucionais e não poderão ser contestadas para que você possa ter um benefício com valor maior, por exemplo. Então antes da nova decisão, o beneficiário poderia se adaptar ao critério de cálculo de renda com valor mensal, cabendo o aposentado avaliar se o cálculo da vida toda poderia aumentar ou não o benefício. Infelizmente, o STF definiu pelo fim no reajuste na aposentadoria do INSS. Então até o momento nós tínhamos aí essa situação e que agora nós já temos, portanto, a votação indica que a decisão será favorável ao fim do reajuste do benefício previdenciário, porque houve maioria, embora acabe no dia 27 de setembro de 2024, o julgamento, já existe maioria. Existe a possibilidade dos ministros mudarem o seu voto? Existe, mas ela é quase inexistente. É muito pequena. E sim, a revisão da vida toda que tinha o objetivo de recalcular o salário de aposentados e pensionistas a partir do que foi contribuído antes de 1994. Até o momento, portanto, maioria de votos para o fim da revisão da vida toda. O único voto que foi a favor da revisão da vida toda foi do ministro Alexandre de Moraes. Então o objetivo da revisão da vida toda era calcular o salário de aposentados e pensionistas, ou melhor, recalcular, fazer um novo cálculo do INSS a partir do que foi contribuído antes de julho de 1994. Na reforma da Previdência de 1999, o governo federal decidiu que os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 não poderiam ser incluídos no cálculo de pensão ou aposentadoria. Isso porque eles foram pagos em cruzeiro, moeda da época. O real começou a circular em 1º de julho de 1994. 1º de julho de 1994. Porém, para os trabalhadores e aposentados que já pagaram na época, não faz sentido receber um salário com valor menor sem considerar tudo o que foi pago durante toda a sua vida de trabalho. Infelizmente, é uma situação que, embora tenha sido resolvida agora, decepcionou muito. Então, aposentados do INSS foram surpreendidos com essa nova decisão que definiu o fim desse super reajuste no salário de benefícios para alguns. Então, foi iniciada na sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024, a votação no Supremo Tribunal Federal sobre a revisão da vida toda. E não será favorável, infelizmente, ao aumento de salário de aposentados e pensionistas do INSS. Até o momento, já temos ali sete votos a um, para você que está assistindo esse vídeo. À medida que tinha o objetivo de corrigir os valores que são pagos pelo INSS para o cidadão que fez contribuições mais antigas, assim o valor seria recalculado. Porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os aposentados não podem escolher o regime que mais beneficia na aposentadoria. Já fazendo assim com que, no futuro, as pessoas que tiverem novas reformas da Previdência não possam escolher uma mais vantajosa. Tem que acatar, tem que aceitar aquela reforma. Então, a maioria dos ministros rejeitou os dois recursos contra a decisão da própria corte e derrubou a possibilidade da revisão da vida toda para aposentados e pensionistas. O caso está sendo julgado em plenário virtual. E o único voto favorável aos aposentados e pensionistas foi proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que reconheceu que o STF já decidiu validar a revisão da vida toda. Os outros todos foram contra. Agora tem, acho que, dois votos aí. O julgamento será finalizado na sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. E nós vamos estar trazendo para vocês, portanto, a definição, porque muitas pessoas já conseguiram, em outros tribunais, essa revisão, exatamente. Já tinham um ganho. Como fica a situação dessas pessoas? Porque o STF acaba de reeditar o recurso e confirmar mudanças na revisão da vida toda para aposentados e pensionistas. Essa deliberação está acontecendo agora, acaba dia 27. Nós teremos, portanto, ali uma decisão final. A eliminação da revisão da vida toda pelo STF. Então, em março desse ano, o Supremo havia estabelecido que aposentados não poderiam escolher a regra mais favorável para recálculo dos seus benefícios. Essa decisão, ela revogou a decisão anterior que permitia a revisão completa dos valores de aposentadoria. A mudança se deu à análise de duas ações que existiam de inconstitucionalidade contra a Lei dos Planos de Benefício da Previdência Social de 1991, a Lei nº 8.213, uma vez que um recurso extraordinário que anteriormente favorecia os aposentados. Com a nova interpretação, as regras previdenciárias de 1999 foram consideradas como sendo constitucionais e a regra de transição foi definida como obrigatória e não permitindo escolha por parte dos aposentados daquela que lhe for melhor. Então, antes dessa decisão, era possível o beneficiário selecionar o método de cálculo que proporcione o maior valor mensal. Isso vai valer daqui em diante para todas as demais futuras que nós tivemos aí, que nós vamos ter reformas da Previdência, tendo uma prevista já para 2027. Infelizmente, aconteceu. Então, o STF está rejeitando o recurso e confirma a mudança na revisão da vida toda para todos os aposentados e pensionistas. Foi rejeitado. Então, agora precisamos só saber como vai ser o futuro daqueles que estavam com a ação já lá no STF, que, ao que tudo indica, não vão precisar pagar custas, não vão precisar pagar nada, ainda bem. E também aqueles que já tinham ganho em outros tribunais, já estão até recebendo. Como vai ficar essa situação? Nós vamos saber os próximos capítulos assim que for definido acabar essa votação, que é virtual e acaba no dia 27 de setembro de 2024. Então, acompanhe aqui e já compartilhe para que todos saibam. Não existe mais possibilidade da revisão da vida toda diante dessa situação e isso está agora marcado para as próximas reformas da Previdência. Você não vai poder escolher o que você achar melhor. Vai ter que aceitar a reforma porque ela é constitucional. E aí E aí E aí E aí